Música Sou Cacau Santos e hoje estou aqui na fábrica da Tajima para apresentar para vocês a minha CS1 Música Agora eu vou falar para vocês sobre as especificações da minha guitarra Corpo, cedro Tampo, flamed maple Braço, maple Escala, rose old Ferragis, goto Captação, lyro 59 Na ponte e no braço, alnico, single, ambos, single, danca Captação, lyro 59 Exatamente pela versatilidade Eu senti a necessidade de ter uma guitarra que eu pudesse usar Em diversos estilos Não só tocando groove Ou tocando alguma coisa pop rock Mas de repente música brasileira, ela cai bem também Ou qualquer música regional Que é a minha característica E nas chaves de controle Tem a chave de captação Volume E no tone Você também tem o burst pull Onde você pode acionar o single Do lyro 59 Onde você pode acionar o single 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 Onde você pode acionar o single